E aí meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e bom né pessoal, no vídeo de hoje eu irei dizer pra vocês coisas que me passam uma vibe de gente rica no Bloxburg, tá bom? Então antes de começar esse vídeo já se inscreve aí nesse canal e deixa aquele like que é super importante, tá bom? E chega de enrolação e bora iniciar esse vídeo que eu imagino que vocês estejam curiosos pra saber né, o que que me passa uma vibe de rico ou não, então bora começar! A primeira coisa que me passa muito uma vibe de rico no jogo são aquelas pessoas que tem tipo vários elevadores em casa. Bom, um elevador até que é normal de se encontrar, só que é muito difícil você encontrar casas com dois, três, quatro elevadores e gente, o máximo de elevador que eu já vi dentro de uma casa foi três, eu nunca vi uma casa que tenha mais de três elevadores. Esse foi o máximo de elevador que eu já vi e eu acho mais chique ainda quando a casa tem cinco andares e tem um elevador que leva pra cada andar. Pra mim isso é o auge do luxo, isso é a riqueza, porque quem comprou elevador já vai comprar em algum momento sabe que é uma coisa muito cara né gente, elevador é uma coisa que pra você comprar você tem que juntar um dinheirinho legal aí, você tem que se programar direitinho aí pra você poder comprar, senão você acaba né, gastando dinheiro que não devia. Então eu acho muito chique pessoas que tem vários elevadores em casa e principalmente quando o elevador leva pra todos os andares da casa. Se tiver cinco andares eu acho mais chique ainda porque, gente, cinco andares de elevador é mais de 100 mil dólares, ou seja, é uma coisa muito cara, muito... É um preço muito absurdo e não é qualquer um que tem condições de pagar um valor desse em um elevador, então eu acho isso a cara da riqueza. Outra coisa, gente, que me passa muito vibe de rico, inclusive é uma coisa que eu nunca fiz no jogo que é cofre, gente. Tem algumas pessoas que fazem cofre, botam algumas coisas pra simular dinheiro e outra tem pessoas que em vez de botar dinheiro tipo de mentirinha, botar umas decorações e pintar de verde pra simular que é dinheiro, Tem algumas pessoas que simplesmente compram aquele ovo, eu acho que é Faberge, Raberge, não sei, Faberge eu acho que custa 120, cento e poucos mil dólares e bota vários dele dentro de um cômodo, tem gente que bota 10, sim, e pessoal, o máximo desse ovo que eu já vi foram 30, tá? Gente, eu nunca vi mais de 30 ovos desse em um lugar só e, gente, mais de 30 ovos desses são mais de 3 milhões em ovo de decoração, gente. Então, tipo, eu acho algo muito surreal as pessoas que, tipo, criam um cômodo ali que vai servir só de enfeite, né, até porque não tem como roubar dinheiro no jogo, então você cria um cômodo ali de enfeite e bota uma fortuna lá dentro pra simular um cofre. Eu acho isso muito chique, acho a cara da riqueza, é algo que eu nunca fiz e, sinceramente, é algo que eu acho que eu nunca vou ter coragem de fazer, pois eu acho que é muito caro, porém, acho muito chique as pessoas que fazem isso. Outra coisa que eu acho muito chique, pessoal, são pessoas que fazem piscina ao ar livre e piscina coberta. Como assim, Thales? Bom, existem algumas casas na vida real, né, que tem uma piscina ao ar livre e tudo mais e tem a piscina coberta, que é uma piscina que fica em uma área fechada, porque às vezes tá chovendo e você quer ter uma piscina ali pra você frequentar. Então, você pode frequentar essa piscina, por exemplo, em momentos de chuva ou em momentos de sol também, mas aí é uma coisa mais de escolha, né, pessoal? Mas eu acho muito chique aquelas casas que tem, tipo, mais de uma piscina, tem duas, três piscinas, tem piscina coberta, tem spa, tem isso, tem aqui, ó, aquelas casas que tem várias áreas de lazer, mas eu acho muito chique essas casas que tem mais de uma piscina, quando tem duas, três, quatro piscinas, pra mim isso é o auge do luxo, gente, é a cara da riqueza e eu acho mais chique ainda quando tem aqueles tobogãs enormes que dá a volta na casa inteira e ainda mais aqueles tobogãs que tem, tipo, cinco andares, pessoal, porque tobogã é uma fortuna. Eu já fiz tobogã, gente, uma casa muito antiga minha que eu não tenho atualmente e eu gastei mais de 300 mil só com tobogã, então tobogã também é uma coisa que eu acho muito chique, então casas com mais de uma piscina e que tem, tipo, aqueles tobogãs enormes e gigantescos, pra mim isso é o luxo do luxo, é a cara da riqueza, gente, eu acho muito chique as pessoas que tem esse tipo de coisa. Outra coisa que eu acho muito chique, pessoal, são aquelas pessoas que tem, tipo, todos os veículos, gente, tipo, se você joga Blocks Bug, você sabe que tem os veículos que são mais baratos e tem aqueles que são mais elevados e tem aqueles que custam Blocks Bug, que é, tipo, impossível você conseguir adquirir todos eles entrando no jogo diariamente. Você até consegue, só que, tipo, você teria que entrar várias vezes por muito tempo, tá, gente? Então, tipo, é algo muito... eu acho que é muito fora da caixinha, tipo, você conseguir esses veículos sem comprar Robux. Eu acho algo muito complicado você, tipo, conseguir essas coisas sem gastar Robux no jogo, então... Eu acho muito chique as pessoas que tem, tipo, todos os veículos, especialmente as pessoas que tem, principalmente, todos os veículos que custam aquele dinheiro roxinho, pois não é algo muito barato de se conseguir, né? E também, né, se for pra comprar, não é barato mesmo também, de qualquer forma. De qualquer forma, é complicado conseguir comprar esses veículos aí, então eu acho muito chique as pessoas que tem, tipo, todos os veículos, que coleciona carros, eu acho isso muito chique, eu acho puro luxo, eu acho a cara da riqueza das pessoas que fazem esse tipo de coisa. Outra coisa que me passa uma vibe de rico são aquelas pessoas que tem, tipo, muitos funcionários. Bom, pessoal, tem algumas pessoas que, tipo, contratam empregado, contratam cozinheiro, contratam segurança, contrata tudo que é tipo de funcionário, gente. Eu acho muito chique essas pessoas que, tipo, tem diversos e diversos funcionários pra trabalhar pra você, e aí você não precisa fazer nada no jogo, você fica na sua casa, vivendo a sua vida tranquilamente, enquanto você tem funcionário pra fazer tudo pra você. Eu acho isso muito legal, acho isso muito chique. Gente, eu quase não contrato gente pra trabalhar pra mim no jogo, inclusive faz meses que eu não contrato uma pessoa pra trabalhar pra mim, até porque eu não gosto muito de fazer RP no jogo. Eu gosto mais é de construir casa, gravar vídeos dando dicas pra vocês. RP é uma coisa que eu não gosto muito de fazer, então eu quase não contrato gente pra trabalhar pra mim no jogo. Porém, quando eu contrato, eu contrato no máximo uma pessoa pra cozinhar, e nada além disso, gente, porque eu não vejo necessidade de contratar pessoas pra fazer tudo pra mim no jogo. Mas tem gente que contrata segurança, cozinheiro, faxineiro, contrata um pouco de tudo, e eu acho isso muito chique, porque a pessoa tem dinheiro pra contratar o servidor inteiro pra trabalhar pra ela. Acho isso puro luxo, a cara da riqueza. Inclusive, outra coisa que eu também acho muito chique, gente, são aquelas pessoas que deixam a função de pagar contas automáticas ligada, ou seja, sempre que der o período ali de pagar a conta, normalmente se essa opção tá desativada pra você, o que que acontece, né? A luz do seu terreno desliga, e aí você tem que pagar e ligar manualmente. Se você tem essa opção ativada, quando dá o período ali, né, que tem que pagar a conta de luz, o jogo simplesmente paga a sua luz automaticamente, já desconta do seu dinheiro ali, e você não precisa se preocupar com ficar pagando conta toda hora. Normalmente as pessoas que ativam essa opção são pessoas que tem mais dinheiro no jogo, porque assim elas não vão ficar passando por isso, de ter que ficar acendendo luz e tudo mais, então são algumas pessoas que utilizam, e outras não, varia muito. Cada caso é um caso, só que a grande minoria, né, das pessoas usam isso, e a maioria acaba não utilizando, porque não quer gastar dinheiro. Às vezes a pessoa não tá usando a casa, então deixa a conta sem pagar, e vai trabalhar e só paga a conta quando realmente vai utilizar a casa. Então eu acho muito chique as pessoas que têm essa opção ativada no jogo. Outra coisa que eu acho muito chique no jogo, são aquelas pessoas que, tipo, têm uns comércios diferentes. Então, normalmente, né, gente, você entra no jogo e você vê restaurante, né, tem aquela pessoa que faz um restaurante, tem aquela pessoa que faz uma lanchonete, né, tem aquela pessoa que faz uma coisa bem basiquinha, mas eu acho chique demais, gente, aquelas pessoas que têm, tipo, shopping no jogo, têm hotéis luxuosos, têm, tipo, spa, têm parque aquático. Gente, eu acho muito chique essas pessoas que têm esses comércios que são bem fora da caixinha, tipo, coisas que são caríssimas pra você construir. Eu acho muito chique as pessoas que fazem esse tipo de construção, e também acho muito chique as pessoas que trabalham com isso, pois é muito caro pra você construir, então me passa muito uma vibe de gente rica as pessoas que trabalham com esse tipo de construção, que normalmente é extremamente cara no jogo. E, bom, pessoal, esse aqui é o vídeo de algumas coisas que eu acho muito chique as pessoas que fazem. Se vocês quiserem a parte 2, eu posso trazer pra vocês, ou se vocês quiserem que eu faça o oposto também, que faça uma vibe de pobre no jogo, eu posso fazer também, tá? Então é isso, falou aí, tchau, tchau, e até o próximo vídeo. Falou, pessoal! Calma, calma, calma! Não finaliza o vídeo ainda, não pula o vídeo, pois o vídeo ainda não acabou. Tem uma novidade pra contar pra vocês. Vocês sabiam que os clientes da minha loja de roupa dentro do Roblox têm direito a um bairro exclusivo pra esses clientes aqui dentro do Bloxburg? Vou contar pra vocês como é que vocês fazem pra ter acesso a esse bairro, tá? Beleza, você vai entrar aqui no link na descrição que vai ter o link que te leva pra minha lojinha de roupas. Após entrar nessa lojinha de roupas, você vai comprar a roupinha chamada chave. Vale ressaltar que o preço pode oscilar, às vezes tá mais alto, às vezes tá mais baixo, então compra agora, porque pode ser que amanhã o preço esteja mais caro, então compra enquanto ainda dá tempo. Comprou a roupinha? Beleza, você vai aguardar 48 horas que você vai ser aceito no bairro, tá? Vale ressaltar que esse bairro é bloqueado, ou seja, só quem tem acesso ao bairro é vocês que compraram a roupinha, tá? Mas ninguém tem acesso a esse bairro, somente quem comprou a roupinha, beleza? Comprou a roupinha? Aguarda 48 horas, que é muito importante, tá? Que aí sim vocês vão receber o acesso, tá? Para o bairro. Mas Thales, beleza, comprei a roupinha, você já me deu acesso no bairro. O que eu faço pra acessar? Simples, você vai entrar no Roblox, tá? No Bloxbank, entra no Roblox, depois vai no Bloxbank e vai apertar em bairros. Após fazer isso, você vai clicar em Junte-se a Nova Vizinhança e vai escrever o nick Thales City, tá? Que é esse que está aparecendo exatamente aqui pra você. Escreve exatamente dessa forma. Você vai apertar em Continuar e você será redimensionado diretamente pro bairro. Nesse caso aqui, não foi porque eu já estava no bairro. Eu já estou aqui no bairro, por isso que eu não fui teleportado pra cá. É simples, fácil, muito rápido. Entra no grupo de roupinha, compra a roupinha chamada Chave, compra agora enquanto ainda tá barato, que você vai ser redimensionado diretamente pro bairro se você seguir esses passos. Lembrando, espere 48 horas pra você ser aceito, tá? No bairro, porque por ser um bairro exclusivo, primeiro eu tenho que te autorizar na listinha ali pra você ter acesso ao bairro, tá? Então espera 48 horas e depois essa felicidade. E você vai ter acesso a um bairro exclusivo por um preço muito mais barato, né? Vocês sabem que manter bairro aqui dentro do Roblox não é algo barato, né? Um bairro aqui no Bloxburg é extremamente caro e pagando o valor extremamente barato você tem acesso ao meu bairro exclusivo que só clientes da minha loja têm acesso, tá? Qualquer dúvida é só entrar aí no Discord, tá? Aqui lá tem mais algumas informações pra que vocês entendam melhor como isso funciona, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Se quiser comprar qualquer outras roupinhas da minha loja, você ganha um salve exclusivo em algum vídeo aqui do canal, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.